TV Câmara Campinas Olá, boa noite para você que nos acompanha pela TV Câmara. Começa agora no Plenarinho um debate sobre a mobilização para a autonomia em defesa da criança com deficiência. Quem preside o encontro é a vereadora Mariana Conte. Todos presentes aqui, boa noite aos telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Eu agradeço a presença de todas e todos nesse evento, nessa atividade que nós estamos chamando Mobilização pela Autonomia em Defesa dos Direitos da Criança com Deficiência. Nós chamamos essa atividade porque temos recebido muitas reclamações, denúncias de violação de direitos das crianças com deficiência. E eu acredito que é papel da Câmara, dessa Casa e do mandato, de poder estar discutindo com a população, está debatendo, ouvindo as reclamações e pensando aí, sair das propostas, fazer pressão, cobrar o Executivo da realização da garantia dos direitos de uma população das crianças que já enfrentam muitas dificuldades, que por conta de uma deficiência, muitas vezes, tem limitações à sua vida limitada. Na verdade, a gente vive uma sociedade que não está preparada para conviver com o diferente, para conviver e dar condições dos diferentes terem igualdade. Então, quando a gente discute a necessidade, que as necessidades específicas sejam atendidas, é porque o pressuposto da igualdade, da realização da igualdade, é que cada um seja atendido na sua necessidade e na sua diferença. Para fazer esse debate, eu convidei aqui a Maria Luiz Oliveira, que é presidenta do Conselho da Escola Padre Francisco Silva, e membro do Conselho da Pessoa com Deficiência do Bienio 2018 e 2019. Então, eu agradeço a presença da Maria Luíza e a Débora Andrade Palermo, que é conselheira tutelar da região leste, do Conselho Tutelar da região leste. Gostaria de agradecer a presença também do Guilherme Vilela, que é chefe de gabinete do vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, com a missão esta, que eu também faço parte, do Gilberto Topinel, que também é membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Margarete Aguilar, que é conselheira tutelar do Conselho Tutelar Leste, o Alex Bahia, que também é conselheiro tutelar do Noroeste, a Eliane Rodrigues, conselheira tutelar do Conselho Sul, a Janaína Batista de Oliveira, que é a mãe de uma criança com deficiência, a Miss Lene Alvo Timóteo, que é conselheira do Conselho da Pessoa com Deficiência, a Valéria Damas Baroni, que é a primeira secretária do Conselho da Pessoa com Deficiência, e o Rafael Alberto, que é conselheiro do Conselho Tutelar Norte. Eu agradeço a presença de todos vocês. Vou apresentar um breve histórico dessa longa caminhada que a gente tem feito sobre uma série de cortes que vem sendo realizado no direito das crianças com deficiência. Na verdade, a gente teve a primeira denúncia, não sei se foi o primeiro corte, mas a primeira denúncia que me chegou de uma forma mais organizada, foi em julho, com um comunicado DEP 12 de 2017, no qual a Secretaria de Educação informava um processo de reorganização no transporte escolar adaptado no contraturno escolar. Esse transporte do contraturno, ele é o transporte que leva as crianças, quando elas estão fora do período escolar regular, para as terapias, para a sala de recursos, e aí a Prefeitura anunciou, por meio desse comunicado, que haveria uma reorganização a partir de 1º de agosto desse ano, por conta do aumento da demanda. Também, eu acredito que só ressaltar que o atendimento educacional especializado, que são essas atividades do contraturno, elas fazem parte de terapias, quer dizer, fonodiólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, professores de educação especial, psicoterapeutas, e as salas de recursos que existem, que têm estimulações, parcerias com trabalhos pedagógicos. Eu acredito que é importante, as pessoas que, as famílias das pessoas com deficiência, eu acho importante colocar qual que é a importância dessas atividades no desenvolvimento da criança. Eu acho que esse depoimento é um depoimento importante. Então, a gente vai abrir aqui para as falas, para os depoimentos, e eu acredito que as pessoas vão colocar com muito mais propriedade, porque, afinal, vivenciam e acompanham esse trabalho, e acompanham o resultado desse trabalho, vivenciando com os seus filhos. No comunicado DEP, a Prefeitura apresenta que esse transporte seria realizado a partir de 1º de agosto pelo Pai Serviços. Contudo, há uma experiência concreta aqui, as mães se depararam, as mães e as familiares se depararam. Eu falo mães porque a maioria das pessoas que acabam cuidando dos filhos por uma questão histórica são as mulheres. As mulheres, a gente tem visto isso, que as mulheres acabam abraçando o cuidado e abraçando a luta e ficam, muitas vezes, por conta de cobrir os buracos que, muitas vezes, o serviço público não oferece. Mas, então, as famílias se depararam com uma situação que o Pai Serviços não estava atendendo, concretamente, essa demanda que havia sido cortada do transporte adaptado. E eu gostaria de ressaltar, também, que o Pai Serviços, no próprio decreto de regulamentação do Pai Serviços, eu estou com todo o material aqui, quem quiser consultar, o próprio decreto diz, no seu artigo 6º, parágrafo 3º, que o Pai Serviços é direcionado exclusivamente para pessoas com mobilidade reduzida severa, que fazem uso do andador ou da cadeira de rodas. Então, a gente sabe que tem uma série de crianças que usavam o transporte escolar adaptado, que eram crianças com síndrome de Down, com autismo severo, com deficiências intelectuais. Elas não se enquadram nesse critério do Pai Serviços. E nós dialogamos isso com a gestão, falamos para a gestão que, concretamente, o Pai Serviços não estava atendendo, até porque existe uma demanda muito grande pelo Pai Serviços. As dificuldades, as deficiências do Pai Serviços já foi, inclusive, objeto de discussão, tanto na Comissão da Pessoa com Deficiência, quanto já tinha sido feita, inclusive, uma comissão de estudos, especiais de estudo, para discutir essas deficiências aqui na Câmara. O Ministério Público também já tinha ações em relação ao Pai Serviços de que esse serviço não estava sendo atendido com qualidade, até mesmo para as pessoas, no que já existia de demanda. Então, nós apontamos isso e nós apontamos também que o Pai Serviços tem uma função diferenciada, porque o Pai Serviços funciona com agendamento. Para uma família que tem um serviço, que é um serviço periódico, de uma criança que vai duas vezes por semana numa terapia ou na sala de recursos, é muito difícil você fazer o agendamento. Cada vez que você vai fazer o uso do transporte, você tem que fazer o agendamento, depois você tem que confirmar, correndo o risco ou não desse acesso acontecer, porque a demanda é muito grande. E vários serviços, isso foi colocado, inclusive, na reunião que nós tivemos com o Ministério Público, vários serviços apontavam que as crianças começaram a faltar muito. Então, elas começaram a faltar das terapias. Então, esse apontamento de que o Pai Serviços iria cobrir esse corte não procede até mesmo do ponto de vista legal. Então, por conta dessa ocasião, da preocupação e das manifestações que aconteceram, porque houveram várias manifestações, que inclusive houve cobertura de mídia, eu encaminhei um requerimento de informação para a prefeitura questionando o número de alunos que eram atendidos. E eu tive uma resposta, e eu gostaria de frisar essa questão do número, porque a prefeitura respondeu no requerimento de informação que haviam 1.073 alunos com deficiência matriculados na rede, que eles haviam recebido um questionamento do Ministério Público por conta desse serviço, e que, portanto, a reorganização seria feita por conta desse questionamento do Ministério Público. E que 66 alunos que tinham transporte no contraturno não passariam a não ter esse transporte. E isso para atender 28 estudantes que não estavam sendo atendidos no turno regular. Essa foi a resposta que nós tivemos da prefeitura por meio desse requerimento de informação. Também questionei essa resposta, porque, afinal, é fato que esses 28 alunos precisavam ser atendidos no turno regular. Agora, se existe um aumento da demanda, era necessário o aumento dos carros, o aumento do serviço. Não faz sentido você fazer uma reorganização diante do aumento da demanda. Portanto, nós entramos, nós fizemos uma representação, a Malu e eu, nós fomos lá no Ministério Público, e conversamos com o doutor Rodrigo Oliveira, que é promotor de justiça da área da infância e da juventude, que nos chamou para uma conversa, fizemos duas conversas, dois diálogos entre representantes das famílias. Eu estive, esteve o Conselho Tutelar, a Débora, o Alex, que está aqui também, e representantes do município, da gestão da prefeitura, o doutor Moacir e a doutora Juliane estiveram representando a secretaria. E nós discutimos isso. Nós debatemos, fizemos uma longa discussão sobre a necessidade dos serviços, sobre a violação de direitos que está acontecendo, sobre a necessidade das secretarias dialogarem, porque, em vários momentos, eles estavam representando ali a Secretaria de Educação. Em vários momentos, os representantes da Secretaria de Educação colocaram que não era papel da educação fornecer o serviço para que seriam os serviços das terapias. E nós dialogamos isso, porque, na verdade, nós estamos falando da mesma gestão. Nós estamos tratando da mesma gestão. Inclusive, na segunda reunião, o doutor Rodrigo convidou a Secretaria de Saúde para participar, a Secretaria de Saúde não esteve lá, mandou uma justificativa, que já havia uma outra reunião agendada, mas é a mesma gestão. Então, é necessário que as secretarias dialoguem para resolver o fato, resolver o problema. Também foi levantado, o próprio doutor Rodrigo questionou a Secretaria sobre essa orientação do Ministério Público, e o doutor Rodrigo conversou com o doutor Ângelo, que foi o promotor de justiça, e ele falou que não existia nenhuma recomendação do Ministério Público para que esse serviço fosse extinto. E também questionamos que, por mais que essas terapias sejam terapias vinculadas, num primeiro momento, à saúde, essas terapias, nós estamos falando de deficiências complexas. Todo ser humano é muito complexo. Um ser humano com deficiência, ele é muito mais complexo. Ou seja, nós estamos falando de uma complexidade que essas crianças vivem no seu cotidiano. E que essas necessidades complexas exigem medidas complementares, exigem serviços que sejam serviços que atendam na integralidade a essas deficiências. E todos esses serviços, terapias, elas afetam, sim, a escolarização da criança, afetam o desenvolvimento pessoal da criança e afetam a escolarização da criança. Eu estava comentando, na reunião com o doutor Rodrigo, eu comentei, como é que você separa o aprendizado da letra, da linguagem, da escrita, de uma fonoaudiologia para uma criança surda ou uma criança que tem uma deficiência de fala, por exemplo. Ou mesmo uma criança que tem uma deficiência intelectual. A fonoaudiologia, ela é fundamental, e o trabalho articulado entre o fonoaudiólogo, o professor de educação especial, o professor de libras, o professor de braile e os professores da rede, ela é fundamental para o desenvolvimento daquela criança. Então, não dá para fazer essa separação estrita e formal entre educação e saúde, porque nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de seres humanos na sua complexidade. O que eu acredito que seria o correto é a gestão propor, por meio de um diálogo entre a Secretaria de Transporte, de Saúde e de Educação, pensar formas de resolver essa demanda e essa situação. Bom, depois desse longo caminho, como resultado da última reunião com o Ministério Público, nós tivemos aí o compromisso da gestão que retornaria o transporte adaptado para o conjunto das crianças, para todas as crianças que demandam. Inclusive, nós entramos em uma discussão sobre quantas crianças eram, qual é essa demanda. E essa vai ser uma questão importante, que eu acho que é importante a gente se debruçar. Qual é a verdadeira demanda? Qual é a real demanda do que a gente está falando? Porém, nas últimas semanas, nós tivemos algumas, muitas reclamações de familiares que estão nos relatando que existe uma diretriz não oficial, não houve um comunicado oficial, pelo menos eu não tive acesso, a gestão não encaminhou nenhum, não conseguia ter acesso a nenhum comunicado oficial, de que as famílias estariam sendo orientadas a optar ou pela sala de recursos ou pelas terapias. Então, é uma diretriz que a Prefeitura agora está fazendo, seja por meio das escolas, seja por meio das entidades, que as famílias teriam que optar, ou a criança vai na sala de recursos ou a criança vai na terapia. O que coloca uma escolha entre um e outro que, na verdade, cai exatamente no ponto que eu já tinha mencionado, que você vai optar, ou se você vai para uma sala de recursos, para um estímulo em libras, em braile, ou você vai para a fonoaudiologia. Quer dizer, como se essas coisas se separassem, ou como se essas coisas pudessem ser... Quer dizer, você vai escolher o que você vai perder, mas quando você perde um, você perde na integralidade. E você está perdendo e violando um direito fundamental, que é o direito da igualdade e da educação, o que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases diz, no artigo 58 e 59, que os sistemas de ensino devem proporcionar a mesma qualidade de ensino para todas as crianças. E está violando também a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão também diz que é necessário, que esses trabalhos complementares são fundamentais para você fornecer para as crianças uma educação com igualdade. Então, essa é a situação que nós nos encontramos agora. Eu acredito que é necessário que a gente publicize essa discussão. Gostaria de chamar as pessoas, as famílias das crianças com deficiência, que estão passando por essa situação, os conselheiros tutelares, os profissionais da rede, seja da rede da educação regular, seja os profissionais das entidades, que entrem em contato com a gente, que a gente precisa fazer esse levantamento, a gente quer recolher as denúncias. E é isso que, na verdade, para encerrar, o que eu gostaria de apontar aqui, nós estamos criando, na minha página no Facebook, uma... não sei se dá para ver aqui, isso, exato, aqui. Nós estamos criando, vamos criar um... um canal de denúncia de violação dos direitos da criança com deficiência. Então, nós pedimos para todos os familiares, entidades, conversarem com os familiares, professores conversarem com os familiares, das pessoas entrarem na página, se cadastrarem, apontarem quais são as deficiências, fazerem um relato de como essas terapias e a sala de recursos é fundamental, né? Como que isso impacta na vida da criança e colocarem possíveis violações, nos relatarem as violações que estão acontecendo diante dessa situação. E, a partir disso, nós vamos fazer... Eu acredito que é fundamental que a gente faça um levantamento. O principal propósito é fazer um levantamento de qual a real demanda fazer esse levantamento e que a gente possa organizar para que a gente cobre a Prefeitura, a gestão, de que a gestão deve, por meio da articulação entre as suas secretarias, resolver esse problema. Enfim, vou passar a palavra, então, para as nossas convidadas. Vou passar para a Débora primeiro. Pode ser, Débora? Boa noite a todos. Quero agradecer, em nome do Conselho Tutelar Leste, o convite da vereadora Mariana Conte para estar compondo essa mesa e fazendo esse debate mais do que importante e necessário nessa cidade, né? Eu gosto, quando dão oportunidade do Conselho estar falando, para a gente poder divulgar um pouco o que é o trabalho do Conselho Tutelar também, né? O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Esse é o artigo 131 do ECA. E, através de requisição de serviços públicos, né? E também denunciando sempre que há uma violação de direito praticada ou pela família ou pela própria adolescente ou criança, quando ela se coloca em risco ou viola o direito de outro, ou pelo poder público. Então, é papel nosso estar atuando, conforme o artigo 98 do ECA, nessas três... dessas três formas, né? Então, nós recebemos essa denúncia lá no Conselho e um convite do Ministério Público para participar do debate sobre o cancelamento, a suspensão do transporte adaptado para as crianças com deficiência no contraturno escolar. Eu vou... Eu acho importante ler um artigo do Estatuto que diz o seguinte. É o artigo 3º. O artigo 11, no parágrafo 2º, ele diz assim, que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente... É importante que as mães saibam disso, que a população saiba disso. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente aqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidados voltadas às suas necessidades específicas. Uma criança com deficiência tem muitas necessidades pedagógicas, psicológicas, fisiológicas. Então, a partir dessa denúncia do cancelamento da suspensão, conforme a lei, nós participamos de ao menos três encontros com o Ministério Público, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, o Gabinete da Mariana, onde o doutor Rodrigo Augusto Oliveira, que é o promotor da Vara da Infância de Campinas, nessa área da educação, chamou o Poder Público para tentarmos um acordo para ao menos garantir até o final do ano a volta desse transporte e para o ano que vem para todas as crianças que dele necessitam. Não obtivemos êxito. Em todas as reuniões, praticamente nada foi oferecido. O que foi oferecido na última reunião foi que eles iriam conseguir atender três crianças, ou máximo cinco, Mariana, na volta desse transporte, encaixando em algum ônibus, alguma van que atende outras crianças. Diante dessa denúncia, como Conselho Tutelar, que é um órgão que tem o dever o dever de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Não coube a nós, enquanto Conselho, não tomar outra atitude a não ser fazer uma representação junto ao Ministério Público para que esse problema seja investigado, seja analisado às vistas judiciais pelo Ministério Público e seja sanado. Porque não tem como aceitarmos que crianças e adolescentes continuem sem atendimento do transporte. Eu vou contar um caso que um assistente social de uma entidade me contou, de um menino que mora do outro lado da cidade, na região do Campo Grande e que usava o transporte adaptado. E ele vinha todos os dias quase para a instituição, acho que eram três ou quatro vezes por semana com esse transporte. Com o cancelamento, a mãe, ao contrário de outras que deixaram de ir, e isso preocupa mais ainda, essa mãe começou a levá-lo de ônibus, ônibus de linha. Só que ele tem autismo, esse menino tem o síndrome do espectro autista. E ele, todos os dias precisavam de dois homens para colocá-lo dentro do ônibus. Vocês vejam o constrangimento, a violência psicológica que essa criança deve ter passado. Ele ia chorando até a entidade, ele chegava na entidade, a psicóloga tinha que acolher, acalmar, a mãe ficar com ele lá um tempo para que ele se acalmasse para começar as atividades. E ele perguntava cadê o bibi? O bibi era o ônibus que buzinava na porta da casa dele para levá-lo até a instituição. Então, enquanto conselheiro, não tem como nós ouvirmos essas queixas, essas violações de direito e não tomar providências. a nossa luta é zelar pelo direito da criança e nós faremos isso enquanto o Conselho Leste, que é quem eu represento, nós faremos isso sempre, porque fomos eleitos para isso, para defender os interesses de crianças e adolescentes. Então, foi encaminhado para o Ministério Público essa representação para que abra um inquérito e vejam que aí cabe ao Ministério Público a apuração dos fatos e outros encaminhamentos. E, para minha surpresa, ontem uma mãe foi lá denunciar que também tinha sido obrigada a escolher entre a sala de recursos e o atendimento numa ONG. acontece que a sala de recursos ela atende a questão pedagógica da criança, que é importantíssimo. E as ONGs, além da parte pedagógica que eles oferecem, eles oferecem o atendimento com fono, com fisioterapeuta, com psicólogos, com TO. E a criança, ela necessita, a criança com deficiência, como bem disse a Mariana, ela necessita desse conjunto de atendimentos para que ela se desenvolva. Então, não tem como você falar para uma mãe e escolhe entre a sala de recursos ou a da CAMP, ou o CESD, ou a PAI, porque a Prefeitura só pode pagar um apoio educacional especializado, que é o AEE. Mas eu pergunto, a educação não conversa com a saúde para que tenha esse atendimento, eles não podem, enquanto secretarias, ter um diálogo e falar como é que a gente vai fazer para atender essas crianças, eu posso pagar só um AEE, mas eles necessitam desses atendimentos, A, B, C, como eu disse agora. Então, eu encaminhei uma outra representação ao Ministério Público para que também essas crianças, seja garantido a essas crianças esses atendimentos na cidade. Então, enquanto o Conselho Tutelar, o que eu tenho a dizer? Que os pais, agora cientes da lei e dos direitos, procurem o Conselho, os Conselhos Tutelares. Nós temos cinco Conselhos Tutelares em Campinas, o Leste, Sul, Norte, Noroeste e Sudoeste e o papel do Conselho é acolher denúncias e requisitar serviços e o não cumprimento da requisição do Conselho podem ser já uma representação ao Ministério Público. Então, a minha orientação, o meu pedido é para que as mães procurem o gabinete da vereadora Mariana Conte, procurem os Conselhos Tutelares, cada um na sua região, para que façam as denúncias, para que busquem os direitos dos seus filhos, para que busquem os direitos dessas crianças, para que eles tenham aquilo que eles merecem e necessitam para se desenvolver de uma forma adequada, para que eles tenham um desenvolvimento sadio e seja atendido em todas as suas necessidades, não é em uma ou outra necessidade. Nós não podemos admitir que seja ou numa ou outra necessidade. Campinas é uma cidade grande, com muita coisa boa para ser oferecida e é inadmissível que crianças com deficiências percam, como perderam essas, sem o transporte, seis meses de atendimento. Vocês imaginem o prejuízo para uma criança com deficiência ficar seis meses sem atendimento porque não tinha como ir para o atendimento. questão da fisioterapia, eu sou professora de educação física, você faz um trabalho e ele vai evoluindo dia a dia, questão muscular, motora, coordenação motora fina, tudo, é um caminhar com essa criança, quando ela para seis meses, você perde tudo que vinha sendo feito. Então, enquanto conselho que eu tenho a orientar, a questão da representação, agora cabe ao Ministério Público apurar a tudo e garantir esses direitos também enquanto justiça e aos pais o que eu deixo, o recado que eu quero deixar é isso, procurem os conselhos, não fiquem com seu filho sem atendimento, procurem o conselho tutelar, procurem o gabinete da diretora, procurem os direitos, lutem pelos direitos de seus filhos. Obrigada. Obrigada, Débora. E a Débora lembrou uma questão muito importante, porque o prejuízo já está feito, não é, Débora? Já tem o prejuízo, a gente já tem, a gente está discutindo como que a gente, esse prejuízo não seja agravado, mas o prejuízo já está feito. E ela lembrou uma questão que eu acho que foi muito importante você falar, Débora, que nós estávamos, quando a gente foi na reunião no Ministério Público, nós estávamos discutindo que a gente queria o retorno imediato, esse era o apontamento. E a primeira sinalização era que a gente teria um atendimento, digamos assim, emergencial para agora, para o final do ano, com a preocupação de que aquelas crianças não perdessem o vínculo com a escola e no próximo ano a gente teria o retorno do serviço. E isso não foi feito, não foi realizado, até agora não foi colocado, a não ser essas três ou quatro crianças que a Débora mencionou. Sim, inclusive, como a Secretaria de Educação alegava que existia um questionamento de um promotor por conta desse transporte e que ela precisava de uma justificativa para voltar esse transporte, nós, enquanto Conselho, eu, Alex e mais dois Conselhos que estavam presentes, com exceção do Conselho Norte, nos propusemos a fazer esse documento até para a Secretaria de Educação ter um documento para apresentar para esse promotor, porque até então não tinha sido averiguado se existia mesmo esse questionamento. E eu fiz esse documento, nós assinamos, Alex, eu, o Conselho Sul e o Conselho Sudoeste também assinaram esse documento pedindo o retorno imediato do transporte adaptado. não voltou e nem resposta deram aos Conselhos até o momento. Nenhum ofício com uma resposta, seja ela qual fosse, justificando o não retorno foi feito aos Conselhos Tutelares. Obrigada. Débora, eu vou passar a palavra então para Maria Luísa, para as suas considerações. Boa noite a todos. Mariana, mais uma vez, é um prazer estar com você. Você que vem conosco desde o início dessa luta, desde quando, na verdade, tudo isso veio à tona quando eu joguei um vídeo nas redes sociais, no momento de desespero, realmente, quanto mãe, indignada, porque, no meu ponto de vista, priorizam-se tantas coisas e mexem numa área que tanto precisa, que já tem tão pouco, que já é tão pouco lembrada, tão pouco beneficiada. Quando eu cheguei até a Mariana, estava no auge daquilo tudo, do corte, a maioria das mães perdidas, sem saber o que fazer, para onde ir. eu, na verdade, já tinha um caminho para trilhar, porque a Bruna tem uma ordem judicial que a garante, o dela não poderia ter sido cortado. E, naquele momento, a indicação que eu tinha, jurídica, era vai lá, resolve o problema da tua filha, porque a tua filha está resguardada, enfim, resolve a questão da tua filha. de impulso, essa não foi a minha reação. A Bruna estuda numa escola que tem, em média, de 400 crianças, que é o padre Francisco Silva. Ali dentro, nós temos um número de 23 a 24, aproximadamente, crianças com deficiência. E muitas dessas crianças utilizavam o transporte adaptado, tanto para o contraturno, como para o horário normal de escola. E, naquele momento, o que me vinha à cabeça não era a minha dificuldade em levar a minha filha. Eu pensava, eu consigo pagar um Uber, eu consigo pegar um táxi, eu consigo levar a Bruna de ônibus, porque, mesmo com a sua deficiência, ela anda, ela consegue ir. Tem suas dificuldades, tem, mas eu consigo levar. E aí, o que me vinha na cabeça era a situação de outras crianças do padre Silva. Vou citar um caso, o Leonardo. O Leonardo é um menino de 10 anos. O Leonardo tem várias deficiências, mas ele tem uma deficiência física nas pernas. E, para você ter ideia, a mãe do Leonardo está levando o Leonardo quatro vezes na semana para as terapias de ônibus nos braços. Uma criança de 10 anos. E eu conheço o Leonardo desde o primeiro ano que a Bruna entrou no padre Francisco Silva. Convivo com a mãe, é uma mãe que eu tenho muito contato, é das minhas relações pessoais. E isso me, foi um dos casos que me marcou profundamente, porque eu pensava, se a Luciana, mãe do Leonardo, passa por toda essa situação, para levar o Leonardo, você imagina quantas mães não passam por situações piores. Foi quando eu resolvi procurar a Mariana, na verdade, cheguei a procurar outros vereadores, outras pessoas, mas, de primeiro momento, a pessoa que nos acolheu muito bem e que foi que está conosco desde o primeiro momento foi a Mariana. Fomos para o Ministério Público, antes disso, tentamos um diálogo com a Prefeitura, foram feitas três reuniões, em cada reunião era uma justificativa diferente, começa desde as entrevistas, jogamos para a mídia, para a mídia foi uma desculpa, logo em seguida, eu pedi uma reunião com a Secretaria de Educação, quem fez toda a ponte foi a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tivemos a primeira reunião com a Solange, secretária, naquela primeira reunião no primeiro momento, o Juliano, que era responsável por toda essa questão, nos fez uma proposta que vamos resolver, o Pai Serviço vai atender e continuamos no diálogo, saímos da primeira reunião com uma segunda reunião agendada, voltamos para a segunda reunião, uma comissão de mães com muita esperança que naquela segunda reunião, uma vez que ficou prometido na primeira reunião uma solução que o pai iria atender e ia se adequar para atender, voltamos com a esperança, nessa segunda reunião vamos ter uma data base para o pai atender, né? E até então, nessa segunda reunião, chegamos, a conversa já era outra, os números de crianças sempre desencontrado, que tiveram o atendimento cortado, na segunda reunião eles já vieram com uma conversa diferente que o pai só iria conseguir atender uma parcela dessas crianças, tendo em vista que o pai não estava preparado porque o estatuto do pai, o regimento do pai não permitiu, o pai não era preparado para atender algumas deficiências. Naquela segunda reunião, eu levantei a questão junto a Solange e as pessoas que estavam ali, a questão de, até citei o caso da minha filha como exemplo, e uma criança que necessita do monitor, uma criança que tenha um autismo severo, uma criança que seja, que tenha uma baixa visão, o pai simplesmente vai chegar a jogar a criança na porta da instituição e tchau, enfim, que não é o papel da instituição quando recebe de estar lá no portão esperando para receber a criança, a gente sabe que não é, né, Débora? Você que é conselheira sabe disso. E aí, eles marcaram, agendaram uma terceira reunião para levantar essa questão do monitor e com uma promessa do pai se readequar. nos pediram para entrar em contato com o pai serviços, que o pai serviços ia começar a atender aquelas crianças que tiveram atendimento cortado. Eu cheguei a realizar esse tipo de ligação, essa ligação com a imprensa do meu lado na minha casa, quem vem acompanhando as reportagens pôde ver isso, a imprensa ligando comigo da minha casa porque eu liguei um dia antes e a resposta era nós não estamos sabendo disso, o pai não vai realizar esse atendimento, o pai só está preparado para atender portador de cadeira de roda e de andador e procure a secretaria de educação. E naquele dia foi um número muito grande de mães ligando porque foi essa orientação que a gente teve e foi essa orientação que a gente passou para as outras mães que as mães tinham que ligar, né, e todas as mães questionando. voltamos para uma terceira reunião, na terceira reunião já se mudou o discurso, né, se mudou o discurso e diante de todas essas reuniões o que nós percebemos é uma guerra de secretaria. A secretaria de educação foi lá, cortou o transporte no período de férias, esperaram o período de recesso, cortaram, jogaram a bomba na mão dos professores de educação especial, tipo, toma, informa os pais e os pais que se virem. Acredito eu que eles não esperavam que as mães fossem reagir, fazer alguma coisa, né, tipo, vamos cortar e vai ficar por isso mesmo. E aí nos deram o pai como meio que estamos no desespero, vamos dar o pai como opção, né, e o pai uma vez que não é preparado para atender outras deficiências, o pai ficou naquele impasse, né, aquela guerra de secretaria entre eles. As crianças estão há seis meses sem atendimento, né, sem o transporte adaptado. Eu já conheço, já sei de casos de crianças que já não vão mais desde os seis meses em sala de recursos, porque os pais não têm nenhuma condição de levar de ônibus, não têm condições de arcar com o transporte para levar, né, conheço, sei casos, conheço algumas crianças. Na última conversa que eu tive com algumas professoras de educação especial que atendem sala de recursos a pedido delas mesmo para uma conversa, para saber como que estava essa questão, uma delas relatou, inclusive, da perca, do quanto isso gera perca para a criança, né, eu tenho uma filha no quarto ano, a minha filha tem baixa visão início de autismo, bem leve, e a gente vê o quanto perde, quanto família, a gente percebe o quanto perde quando você chega num final de ano leitivo, como hoje, numa reunião de pais, e aí você vê a professora de educação especial que atende na sala de recursos e ela fala para o resto da turma e para os pais que estavam ali que é da educação especial, poxa, eu tenho um aluno que frequentava a sala de recursos e frequentava uma outra instituição, a da Campi, e o meu aluno não está indo na sala de recursos, eu não sei se o aluno foi reprovado, se o aluno continua no mesmo ano, e aí a gente se depara com isso, hoje eu me deparei com essa situação, a Cássia relatando, e casos que a gente conhece, casos de crianças que a gente convive no dia a dia, porque eu não sei a realidade das outras escolas, mas ali no Padre Francisco Silva, a gente tem um contato muito bom, é uma coisa muito afinada entre os pais, direção, conselho, enfim, aí eu entro num outro mérito, o que nos garante foram tantas promessas, e nada foi se cumprido, prometeram que iam tentar se organizar, se readequar para atender as crianças, pelo menos esse final de ano, né Débora, para o término de final de ano, nada disso foi cumprido, aí a gente faz aquela pergunta que a gente fez para o Dr. Rodrigo, né Débora, quem nos garante que agora as crianças estão em recesso, a maioria, né, já entraram, quem nos garante que no início do ano leitivo em janeiro, a gente não vai ser pego com outra bomba de corte para a escola, para o atendimento escolar, né, porque aí entro numa outra questão, é, desde segunda-feira eu fui procurada por uma mãe, inclusive, passei isso para a Mariana, né Mariana também, para a Débora, sobre a questão do, das terapias, né, não existe nenhum comunicado oficial, porém, a gente já tem relatos de mães, mães que ouviram da própria instituição, né, que as mães vão ter que escolher, ou a sala de recursos, é, ou a outra terapia. A gente tem um caso dentro do Padre Silva, de duas crianças que hoje relataram, por sinal, em ata, né, e isso vai vazar na imprensa também, porque a imprensa já está ciente, é, que a instituição está chamando e está jogando a coisa da seguinte forma, ou você atira a criança do ensino, do período de tempo integral da escola, porque geralmente quando a escola é período de tempo integral, a criança já tem a sala de recursos ali dentro da escola, né, e abre mão da sala de recursos, ou você perde a instituição, ou você passa a criança para uma escola de meio período e continua na instituição. Aí, eu entro naquele mérito que a Mariana entrou. E quando você tem uma criança que tem autismo e uma baixa visão? Eu falo isso assim, não é o caso da minha filha, a minha filha só frequenta a sala de recursos, mas quando você pega uma criança, quando você se depara com uma criança que tem autismo, baixa visão e uma outra deficiência, umas três deficiências, que é o caso do Leonardo, né, que precisa das três terapias, porque são terapias diferenciadas. Como que você chega para uma mãe quanto profissional e você faz uma proposta, porque para mim isso é uma proposta indecente, de verdade. Eu acho indecente, sabe por quê? Indecente e desumana, ainda vou mais longe, desumana, porque, gente, a vida de uma mãe e de uma criança que tem deficiência por mínima, por mais leve que seja a deficiência, não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil, sabe? Eu conheço casos de mães, eu conheço uma mãe que mora no Campo Grande, essa mãe está acordando cinco horas da manhã para conseguir levar essa criança de ônibus, gente, pega dois ônibus. Você imagina você tirar uma criança cinco horas da manhã da tua casa, do aconchego, do sono da criança para levar a criança na terapia. Aí, a mãe fala assim, Malu, nesse dia, a criança não tem condições de ir na escola, porque, pensa comigo, eu pego dois ônibus com a criança, a criança chega em casa no estado emocional crítico, ela não vai na escola. Aí, a escola me chama e fala assim, a criança está faltando. Aí, eu vou e falo para a escola, mas a criança está faltando nesses dois, três dias, porque a criança tem terapia e, nesses dois, três dias, a criança não tem condições humanas, psicológicas, de vir na escola e na terapia. Então, eu acho assim, nós ouvimos muito lá no MP, no Ministério Público, uma fala da Prefeitura que assim, ah, porque eu quero que o Ministério Público chame a saúde, porque o que é de saúde é de saúde, o que é de educação é educação. É essa fala que a gente vem ouvindo muito. Eu acho que assim, não tem isso que o que é de saúde é de saúde, o que é de educação é educação. É direito dos nossos filhos, o que é de saúde, se é de saúde, o que é de educação é de educação, o governo é um só. Por que que eles não sentam e eles, entre eles, encontram a solução? Ora, nós como pais, nós vamos precisar pegar os nossos filhos, pegar uma instituição aqui que é de saúde, uma instituição ali que atende educação, chegar na instituição e pedir para a educação, a instituição, documentar, documenta para mim que isso aqui é de saúde, porque a Prefeitura, ela não está entendendo que isso aqui é de saúde, que isso aqui é de educação, não, gente, me desculpa, mas eu acho isso desproporcional, sabe? Desproporcional. E eu ainda falo mais, eu acho vergonhoso para uma cidade no porte de Campinas que prega tanta inclusão, que prega tanto respeito, tanta acessibilidade, agir dessa forma com crianças. Porque quando você age dessa forma com um adulto que consegue se defender, que consegue falar por ele, você até aceita, porque a pessoa vai conseguir se defender. Mas quando você lida com criança, criança indefesa, criança fragilizada, que já vem com uma história de vida que a gente não sabe, a gente desconhece, a gente não sabe os caminhos que essa criança trilhou para chegar até ali. Então, assim, a minha indignação é muito grande. se eu for olhar para o lado jurídico, eu já tenho o transporte da minha filha garantido, porque eu tenho uma ordem judicial que a garante. Mas, assim, a minha luta nunca foi só por a Bruna. A minha luta nunca foi para me aparecer, como muitos acham ou falam. Tanto não foi que eu venho fazendo muita coisa, muita coisa, nesse sentido de ajudar algumas mães, de tentar auxiliar algumas mães, porque o que eu não quero para mim, eu não desejo para nenhuma outra mãe. O doutor Rodrigo fez uma fala que me chamou muito a atenção no final da reunião, acho que vocês se recordam, quando ele olhou para mim no final e falou assim, Dona Maria Luísa, eu queria lhe dizer que foi um gesto muito nobre da sua parte, porque você não pensou na Bruna, tanto que quando eu fui fazer a denúncia com a Mariana, acho que a Mariana se recorda. Em nenhum momento eu coloquei para o doutor Rodrigo a questão da Bruna ter uma ordem judicial, porque o que me veio na cabeça naquele momento era que se eu falasse, se eu chegasse a comentar isso, o meu medo de daquilo impactar e o MP não aceitasse aquilo e a gente não conseguisse de alguma forma ajudar as outras crianças solucionar o problema. E aqui estamos com promessa, uma promessa que foi o que eles prometeram que ano que vem vão atender todas as crianças, Mariana, no total, seja qual for a deficiência, seja qual for, se comprometeram. a gente, enfim, espera, espera que seja verdade, né, Débora? Se não tivermos que ir para mais uma reunião de promessas, porque até agora foi só reunião de promessa. E é isso. Mariana, pode dar a palavra? Eu vou abrir a palavra. Obrigada, Maria Luísa. Até essa questão que a Maria Luísa colocou da Escola Imperil integral, chamou-me a atenção agora nesse momento, porque eu estou recebendo algumas denúncias também de pais que estão reclamando de que algumas escolas de período integral estão sendo fechadas, estão retirando o período integral. E eu acredito que uma das coisas que a gente vai precisar estabelecer é a relação entre uma coisa e se existe uma relação, uma coisa relacionada à outra, porque a gente está falando aqui de violações que se complementam. Como a gente está dizendo que direitos se complementam, violações de direito também se complementam e agravam a situação da violação. Então, eu vou abrir a fala para as pessoas aqui no plenário, vou pedir para as pessoas irem até aqui, mas acho que a gente pode trazer o microfone para ele, eu acho que ele inclusive tem preferência, e se as pessoas puderem vir até aqui e para gravar na TV, falar seu nome, né? Tá bom? Boa noite, meu nome é Gilberto Pinel, se Deus quiser o ano que vem agora sou nomeado do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito da INDEC, representando deficiente físico como surpreende. Eu estou nessa luta porque o ano passado eu perdi meu pé por motivo da diabetes, machuquei meu pé no pedaula discreta e eu também comecei a usar o pai serviço, usei o pai serviço, tive dificuldade também que quando eu programava o pai para fazer fisioterapia lá em Souza para poder fazer a fisioterapia, às vezes eles legavam a perua para mim e eu logicamente queria saber o que estava acontecendo, o que estava acontecendo que as peruas estavam falhando. Aí eu fiquei sabendo, inclusive, Malu, a Secretaria da Educação que cortou as peruas para levar as crianças deficientes, né? Eu fiquei sabendo disso aí também, mas aí como já cortou, qual que é o meu pensamento? Bom, já cortou e já estão jogando para o pai serviço, então a obrigação da Prefeitura e da Indec é atender as crianças para levar para a escola as crianças deficientes, mas porque no sentido é o seguinte, as pessoas falam assim, ah, mas é muito caro, não é que é caro. A Prefeitura ela fez o subsídio para os empresários de ônibus da Transurc 60 milhões de reais incluindo a perua do pai. Inclusive, eu participei de reuniões do Conselho Municipal de Transporte e Transaindec inclusive, eu fiquei sabendo que eles só davam dano só para o serviço pai 1 milhão de reais de 60 milhões de reais eles só davam 1 milhão de reais para dar assistência ao serviço pai. Então, tem que ver o que está acontecendo porque já que a Prefeitura está arcando com as empresas o subsídio não só do serviço do transporte coletivo mas com o serviço pai se tem 47 peruas se tem 47 vans como secretário de transporte que nós tivermos uma audiência de mobilidade urbana e ele concordou comigo dos 47 veículos que tem circulando na cidade de Campinas entendeu? Inclusive, ele falou também sobre a questão de atender só o pessoal que é cadeirante e o pessoal que anda de andador as outras deficientes ele falou que não que a perua não ia atender então já que houve essa questão da Secretaria de Educação cortar as peruas e jogar o papai então logicamente o Ministério Público o pessoal do Conselho Titular tem que também obrigar a que eles aumenta mais a frota entendeu? porque se deram esses 60 milhões de reais e deram só um milhão para o serviço do pai precisa ver isso aí o que está acontecendo porque o pessoal vai ficar na mão os deficientes o pessoal que vai para a escola o pessoal que precisa para fazer a fisioterapia não pode acontecer eu graças a Deus não preciso mais porque eu já fui liberado pela lá no fazer a fisioterapia né mas eu estou pensando nas pessoas que precisam então eu estou aqui também nessa luta entendeu? com o serviço do pai pedindo para aumentar a frota no serviço para atender o pessoal esperamos que o ano que vem as crianças não possam ficar na mão para levar para a escola ou para fazer a fisioterapia entendeu? é isso que eu estou aqui falando com vocês aqui espero que que seja cobrado o secretário Carlos José Barreiro que ele tem que entender que não é ele que tem que falar ele fala assim não eu não vou aceitar não é assim ele não tem que aceitar nada tem que atender a população e atender o que precisa entendeu? ele não tem ele não manda na cidade quem manda é as pessoas que precisam ele não manda nada porque o dinheiro está indo na mão dos empresários aonde está indo o dinheiro para o pai para o serviço para o pai tá bom? obrigado obrigado obrigada Gilberto eu gostaria de anunciar a presença também da Marcela Moreira que é presidenta do pessoal vereadora boa noite eterna vereadora de ontem de sempre Marcela Moreira munícipes colegas conselheiros boa noite equipe meu nome é Rafael Alberto estou conselheiro tutelar do conselho norte da região norte a segunda maior região de Campinas e eu trago aqui algumas alguns apontamentos também eu venho acompanhando desde o começo essa questão do transporte e eu acho que essa discussão é uma discussão que nós temos que tirar um pouco a espuma eu acho que a gente tem que tratá-la com um pouco mais de até tecnicidade não sei se por desconhecimento ou não eu trago alguns dados aqui realmente houve um questionamento do ministério público sim a secretaria de educação por quê? porque todo o serviço feito pela prefeitura municipal de Campinas precisa ter uma finalidade e a finalidade do transporte naquele momento era o transporte ponto a ponto chamado então de casa para escola e da escola para casa de novo e aí ao longo do tempo houve a mudança na questão levando para os atendimentos e isso foi apontado que poderia inclusive salvo o melhor juízo a secretária responde até um processo de improbidade administrativa ela está em frase preliminar ainda mas eu acho que ela já foi até questionada sobre e aí houve essa mudança houve a secretaria de educação tentou por diversas vezes fazer o contato com a ENDEC e aí eu acho que a gente concorda e muito a gente precisa cobrar a ENDEC a ENDEC e o secretário Barreiro precisam entender que o transporte em Campinas não é bom não é bom definitivamente e criança e adolescente pela lei pela constituição tem prioridade absoluta então a ENDEC falhou ao não receber a secretaria de educação eu acho que a gente precisa cobrar muito isso enfim e houve essa tentativa de reorganização em julho de 2017 foi feita em julho no recesso Malu até pontua aqui que foi feita no recesso para não gerar transtorno mas houve o transtorno por culpa da ENDEC quero repisar sempre isso mas é importante também dizer eu acho que não foi dito aqui não sei se todos tem essa informação mas já existe um aditamento no processo do pai no processo do transporte já está em vias de acontecer isso e já existe uma licitação para o aumento das vans que entram que cuidam do pai eu acho que a gente precisa inclusive vereador eu deixo até a sugestão que a gente faça uma mudança no marco do pai que a gente faça essa modificação porque na época nós fizemos até uma reunião no conselho e quando nós fomos ler a finalidade do pai nós vimos não vai atender não vai conseguir atender então é preciso que a gente faça essa mudança eu acho que a câmara tem papel fundamental nisso e o segundo momento é a questão aí da discussão das terapias o município de Campinas a educação infantil ele atende 95% das crianças da educação especial é muito importante destacar isso aqui em Campinas nós temos uma guerra entre prefeitura e estado isso está posto é sabido por todos o estado é ineficiente o estado não dá conta da educação especial nesse ciclo e a prefeitura pela sua rede a rede ser um pouco menor mas ao mesmo tempo com mais qualidade enfim salários é uma questão aí colocada por todos ela acaba absorvendo isso e o município pelo artigo 11 da LDB ele é responsável por fazer o transporte dos alunos do município é importante destacar isso porém aonde mora a perversidade da questão da dupla matrícula eu vou te explicar Malu o decreto 7611 de 2011 aprovado pelo governo federal pela então presidente Dilma Rousseff do PT contando o voto com o pessoal eu quero eu quero colocar aqui ele instituiu o final da dupla matrícula então você poderia ter a matrícula numa escola e você não poder numa entidade na escola em uma entidade e só e só é um decreto federal não é Campinas que é perversa então é por isso que eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho a espuma vamos fazer vamos fazer vamos fazer um pouco o debate um pouco mais as claras eu acho que a gente pode pedir a mudança peço aqui vereadora do PSOL eu acho que o deputado Ivan Valente pode fazer essa essa cobrança e cobrar do Estado também governo do Estado está aí governo do Estado não cumpre o seu papel quero reiterar isso e a gente precisa fazer um pouco essa discussão e por fim eu encerro dizendo que até a minha colega disse que o Conselho Norte não esteve presente na última reunião e eu explico o porquê o Conselho Leste atende das 8h às 9h30 para retirada de senha o Conselho Norte atende das 8h às 18h tá bom? gente, obrigado viu? posso responder? eu vou pode fazer as falas depois a gente volta para a resposta se puder falar seu nome boa noite meu nome é Janaína e eu sou mãe de uma deficiente auditiva a minha filha ela foi diagnosticada até também com suspeita de autismo leve e ela tem um atraso cognitivo referente ao transporte adaptado infelizmente eu não consegui para minha filha eu moro na região do Campo Grande e a gente fazia terapia duas vezes na semana no Instituto Dona Carminha que fica no Proença eu pegava três condução que era um até o Campo Grande do Campo Grande até o centro e outro do centro até o Proença minha filha estudava de manhã e de tarde ela fazia esse atendimento duas vezes na semana na quinta-feira ela fazia fono e na sexta-feira ela passava com a pedagogia porque agora ela está estudando no terceiro ano e ela mal sabe escrever o nome dela ela além de aprender a língua de sinais ela tem que aprender a língua portuguesa então para ela o atendimento pedagógico é necessário seria como um reforço eu por conta desse transporte adaptado da gente não ter eu nunca tive infelizmente esse ano eu tive que tirar eu tirei a minha filha do Instituto Dona Carminha e a instituição Apascamp me garantiu que esse ano daria esse atendimento para ela porque ela não pode ficar sem então quanto ao atendimento também esse ano eu fui informada que na sala de recurso que a hora que a Apascamp chamar a minha filha eu vou ter que escolher se ela vai frequentar a sala de recurso ou se ela vai ter o atendimento pedagógico dentro da Apascamp mas a minha filha ela precisa esse ano ela vai para o quarto ano ela não sabe escrever o nome dela e aí esse atendimento vai ser tirado dela como que eu vou escolher o que que a minha filha vai ter para o desenvolvimento dela ela precisa eu não estou me recusando a levar mas o governo está se recusando a dar isso a ela aí fica para mim qual a opção eu vou virar pedagoga para poder ensinar minha filha em casa já que em outro local eu não tenho a sala de recurso o atendimento que é feito na sala de recurso para minha filha eu vejo como importante como um todo porque a minha filha na sala de recurso a professora de educação especial me orienta não só na questão da língua que ela não sabe a língua de sinais está aprendendo não só nessa questão de autismo de atraso cognitivo de alfabetização que tudo isso na minha filha está atrasado então a sala de recurso me orienta quanto a isso e a pedagoga na instituição que ela for frequentar ajuda ela na escola porque na escola ela não tem um reforço a minha filha teria que frequentar a escola Júlio de Mesquita mas para mim é muito longe de levar ela lá e outra eu penso assim a minha filha é da região noroeste ela é da região do Campo Grande eu quero que os amiguinhos dela conheçam ela lá eu não quero que os amiguinhos dela sejam do outro lado da cidade onde eu não posso marcar para eles virem na casa eu tenho uma filha de 11 anos e os amiguinhos batem na porta da minha casa e falam assim ó Gabriel vamos brincar agora com a Duda não vai poder se eu colocar a minha filha no Júlio de Mesquita então eu briguei mas consegui o profissional bilingue para a minha filha onde ela estuda na região do noroeste no Campo Grande só que esse ano foi cortado o horário dela então as atividades que essa professora bilingue fazia agora não vai fazer mais assim como eu outras mães estão nessa situação a minha filha precisaria do transporte adaptado se tivesse eu não teria tirado minha filha do Instituto Dona Carminha mas foi foi obrigada e ela também precisa dos dois atendimentos o pedagógico e a sala de recurso multifuncional então hoje eu estou aqui porque assim eu vejo em vocês as pessoas que foram eleitas para fazer algo para a gente né eu só tenho o ensino médio né estou batalhando para conseguir um grau de instrução melhor porque eu acho que a gente se a gente não tem um estudo a gente é meio que menosprezado né então eu espero que vocês consigam fazer algo pela minha filha e assim como por filhos de outras mães que não estão aqui porque eu na hora que a Pascana me chamar e se ela falar para mim ter que escolher eu não vou assinar eu não vou escolher porque eu quero os dois e é só isso obrigada boa noite a todos eu sou a Valéria eu sou secretária trabalho no conselho da pessoa com deficiência sou primeira secretária eu vim aqui em nome do presidente pedir a senhora por favor dona Mariana que colocasse aqui para a gente uma correção no convite que nós recebemos na secretaria e pelo facebook pelo instagram por todo no convite da senhora dizia que nós estaríamos aqui junto com a presidente do conselho isso deixou o conselho bem preocupado porque nós estamos ainda no mandato né e eles pediram que eu viesse para que a senhora corrigisse isso para a gente em nome do Bruno que é o nosso presidente eu como conselheira o nosso conselho termina dia 31 nós ainda estamos trabalhando e inclusive né teve a conferência eu não estive na conferência por motivos pessoais meu mandato acaba esse ano porque eu já estou há quatro anos direto no conselho e o conselho as pessoas que estão que foram lá e foram eleitas essas pessoas elas são pessoas que ainda não foram nomeadas né não teve ainda nomeação então elas não tem como serem chamadas de conselheiras e isso é uma coisa que o conselho eu acho que o conselho é uma coisa muito séria até eu acho muito legal o conselho de vocês nunca foi no nosso conselho talvez não tenha recebido algum convite mas a gente convida sempre os conselhos com a gente as entidades eu acho muito importante essa união de conselhos sabe a mesma coisa que a secretaria como vocês estão falando eu faço parte de uma roda de mães da secretaria da pessoa com deficiência onde de lá dessa roda saíram várias ideias boas pra gente nós conseguimos resolver muita coisa lá e dentro disso a gente começou a chamar pessoas das outras secretarias é muito difícil é difícil uma secretaria ir na outra secretaria pra ouvir nós mães porque eu sou mãe de uma criança com síndrome de Down a Giovana tem nove anos eu não tenho os problemas que vocês estão passando a Giovana é da escola estadual então eu tenho o ligado né então eu não tenho esse problema mas eu trabalho junto ouço muitas mães porque eu sou acolhedora de uma entidade então eu escuto muitas mães muitas me procuram né eu estou nessa batalha já há muito tempo há nove anos e essa importância é muito grande então eu já quero deixar esse pedido pra senhora por favor inclusive acredito que a senhora deve estar recebendo o e-mail do nosso presidente e também convidar vocês que participem dos conselhos o conselho da pessoa com deficiência pode ajudar muita gente a gente já recebeu muitas denúncias lá onde nós conseguimos resolver sem precisar ir no ministério público sabe a gente conversa a gente vai procurar as entidades eu sei que o caso do pai é muito grave nós tivemos o pai no conselho pra explicar pra gente o que aconteceu e realmente a justificativa deles não são tão claras a gente sabe que não é clara e que realmente tem uma deficiência muito grande no trabalho deles mas a importância da união dos conselhos é muito interessante eu acho que a gente precisa trabalhar junto eu preciso saber o que o conselho o que o conselho da criança e o conselho todos os conselhos fazem porque se nós temos um conselho da pessoa com deficiência a gente precisa trabalhar junto tá então é um convite que eu faço eu gostaria muito que vocês soubessem que nós estamos lá com a porta aberta eu não vou parar de ir ao conselho eu não vou estar como conselheira mas eu vou continuar como ouvinte e estar junto com todo mundo lá e o convite fica aqui pra vocês muito obrigada boa noite obrigada como a Valéria mencionou a gente teve um erro na comunicação e eu até coloquei uma errada a Malu ela é presidenta do conselho da escola padre Francisco Silva e é isso e foi eleita agora pro conselho da pessoa com deficiência né mas mas eu acho que mas eu agradeço a questão que foi colocada é eu vou passar mais alguém quer fazer uso da fala pode por favor meu nome é Miss Leine eu tenho uma filha de 9 anos com síndrome de Down e uma coisa que eu gostaria muito que fosse possível da gente fazer não só cobrar a prefeitura porque eu acho que o maior problema é a Indec eu também concordo com o rapaz da do conselho do norte por quê? porque que eu acho que é a Indec eu acho que a gente tem que ter uma preparação desde os usuários até os motoristas então pra mim os ônibus não estão adaptados as pessoas hoje infelizmente não dão lugar a quem precisa não tem paciência com com o deficiente que entra e os motoristas precisam ter uma reciclagem pra saber lidar com pessoas o que infelizmente hoje não tem o que a gente conversou com a Juliana que Juliane que é da da secretaria foi uma conversa com o secretário da Indec eu infelizmente não pude porque minha filha passou por um problema de saúde e eu dei prioridade pra ela mas era isso que a gente queria colocar e cobrar da Indec então nem sempre é só a prefeitura que está errada pra mim tem erro? tem eles não poderiam ter mexido numa coisa que já estava funcionando não teve a necessidade de remover o serviço se estava funcionando e não estava ninguém na fila de espera então eles mexeram numa coisa que estava andando tranquilo sem problema algum porém a Indec precisa também ser cobrada o porquê que o pai não está funcionando o porquê que a gente liga no pai e o pai não atende o porquê que você liga pra uma simples informação se uma pessoa com hemodiálise pode usar o pai e eles não sabem te informar não sabem te informar então quem vai te dar essa informação se eles não souberem então não adianta a gente cair só em cima da prefeitura e outra eu só queria que fosse corrigida uma coisinha também que não foi só a Malu que foi atrás de tudo a gente é um grupo de mães esse grupo de mães existe esse grupo de mães está ativo e eu queria pedir pra você se a gente pudesse ter uma discussão com esse grupo pra ter mais assuntos pra ter mais falas e outras mães que estão participando porque que nem eu falo não é uma mãe não é duas que vai fazer a diferença é esse grupo de mães que estão batalhando pelo transporte pros filhos tá bom? obrigada boa tarde eu peço desculpa de não ter chegado no horário mas até pra justificar e convidar todos e todas que a gente tá tentando fazer uma ação unificada pra exigir os outros vereadores pela abertura da CPI da saúde inclusive tiramos de fazer um ato unificado no conselho municipal na última reunião do pleno do conselho municipal de saúde que vai ser no dia 20 a concentração às 18 horas lá no salão vermelho da prefeitura eu gostaria de parabenizar a iniciativa da vereadora Mariana Conte e lembrar que eu acho que é importante cobrar a Mariana mas acho que importante seria também cobrar os outros vereadores porque ela tá aqui disposta e tá fazendo as ações inclusive graças a atuação do mandato junto com o conselho tutelar e um grupo de mães na representação da Malu haviam outras mães na reunião mas se não houvesse essa ação organizada junto ao Ministério Público não teria reavido o direito dos alunos que perderam esse direito então acho que é importante talvez aqui dar uma limpada no terreno porque a gente acha que tem que cobrar os outros vereadores que não fizeram que não cobraram inclusive são da base de sustentação do governo Jonas e são base de sustentação porque tem cargos comissionados e trocam a sua função de fiscalizar o executivo municipal se calando porque estão calados vendidos eu acho que essa é a palavra boa de se usar e aí não fiscaliza e não cumpre a sua função e prova disso também é eles não assinarem a CPI da saúde e a gente está pressionando tensionando para a gente conseguir 11 assinaturas dos 33 para a gente começar a fazer a investigação pela Câmara e aí eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui que eu acho que é importante a gente falar que é a Indec mas acho que é importante falar que é a Prefeitura porque a Indec é subordinada a quem o presidente da Indec é indicado o secretário de transporte que é indicado pelo prefeito então não adianta a gente buscar subterfúgios aqui se o Jonas de fato estivesse preocupado com essa pauta e com as outras pautas ele simplesmente ia mandar o secretário mudar de postura e cumprir a sua função inclusive é importante lembrar a gente vem aqui e bate nos motoristas eu acho que é importante a gente cobrar uma reciclagem mas acho que é importante lembrar também que o prefeito decidiu a demissão dos cobradores então não adianta a gente cobrar dos motoristas os motoristas estão cumprindo dupla função na cidade inclusive de forma ilegal porque o Ministério Público já decidiu que isso é ilegal na cidade de Campinas os motoristas estarem cumprindo duplas funções e aí obviamente eu não estou justificando algumas ações de motoristas mas acho que a gente também tem que cobrar de que tem quem quem tem a gente tem que cobrar porque talvez os cobradores não cumprissem mais a função de cobrador mas poderiam cumprir a função de auxiliar o motorista para fazer outras coisas inclusive auxiliar na entrada das pessoas com deficiência inclusive porque a maioria dos ônibus estão com o elevador quebrado então não adianta nada 100% da frota ou quase 100% da frota tem elevador mas os elevadores estão quebrados entendeu outro dia teve uma roda teve uma roda um eixo entendeu ali passando perto da Estação Cultura que ela simplesmente saiu e quase que teve um acidente gravíssimo entendeu então assim a gente está falando de uma precariedade do sistema de transporte onde a gente vem denunciando há muito tempo e aí não é problema da prefeitura é um problema da Indec é um problema da prefeitura porque se a prefeitura estivesse preocupada com isso chamaria o Barreiro o secretário Barreiro e resolveria a situação então eu queria limpar aqui um pouco o terreno porque senão a gente não cobra de quem tem que ser cobrado acho que a gente tem que cobrar de quem tem que ser cobrado e parabenizar quem está atuando obrigada parabéns boa noite boa tarde boa noite a todas e todos eu sou Cristiane sou chefe de gabinete da vereadora Marina Conte e sou também advogada e aí eu quis fazer uso da palavra primeiro porque hoje à tarde eu pessoalmente liguei para o Paulo porque a própria Malu nos informou da errata no material então a informação foi incorreta para a equipe de comunicação mas o convite para a Maria Luísa estava correto porque o convite para a Maria Luísa no sentido de ter aqui uma mãe de crianças com deficiência que tem militado em defesa dos direitos das crianças e das pessoas portadoras de deficiência e aí o equívoco é que a presidência da Malu é no conselho de escola do Pagre Silva e aí a informação saiu errada na arte mas eu já garanti a errata na página da vereadora e também já comuniquei oficialmente através do Paulo a informação mas aí queria trazer algumas questões em relação aos direitos das crianças com deficiência ou dos direitos da pessoa portadora de deficiência e a primeira coisa que eu acho muito muito importante é a gente lembrar que aqui se trata de um debate sobre vidas sobre crianças sobre crianças em estado de vulnerabilidade excessiva então muitas vezes a gente fica discutindo as dificuldades da administração as dificuldades do poder público quando a gente precisa retomar quais são as dificuldades dessas crianças quais são as dificuldades das famílias quais são as dificuldades em acessar direitos que são essenciais mínimos fundamentais e que já deveriam estar garantidos então nessa atividade nós estamos falando como bem colocou a mesa de um cenário de violação que já aconteceu de um prejuízo que as crianças já estão tendo que precisa ser revisto revogado imediatamente além de tantas outras questões que são de direito das crianças de dever das autoridades de dever do poder público seja em quaisquer das suas esferas de garantir as crianças que nascem ou a pessoa que adquire deficiência ao longo da vida ela já enfrenta uma série de dificuldades de acesso de preconceito de discriminação e é isso que a gente precisa ter em conta a vida real das pessoas as necessidades reais das pessoas e aí é isso que a gente demanda quando a gente fala de garantia de direito de acesso a direito mas eu queria comentar a legislação que foi citada o decreto federal 7.611 de 2011 ele na verdade não elimina a dupla macrícola ele autoriza e aí eu quero fazer a leitura do artigo 4º o poder público estimulará o acesso ao atendimento educacional especializado de forma complementar ou suplementar ao ensino regular assegurando a dupla macrícola nos termos do artigo 9º do decreto 6.253 esse de 2007 então aqui está falando que além do ensino regular o poder público tem que garantir o complementar ou suplementar e é importante trazer isso do ponto de vista do direito porque nós conversamos na última reunião com o ministério público e até fiz uma afirmação que o doutor Rodrigo concordou que é a seguinte questão muito prática para a prefeitura municipal de Campinas que é qualquer mãe na situação do transporte escolar adaptado cortado ou da violação de direitos que está sendo posta no município de Campinas se entrar com uma demanda individual na justiça terá o seu direito garantido por meio de liminar assim porque a violação do direito é gritante então uma demanda individual na justiça e por isso que o ministério público foi provocado para que a demanda fosse coletivizada porque o acesso a violação de direito é gritante e aí você precisa restabelecer você precisa dar acesso às crianças ao serviço e aí por que que foi importante acionar o ministério público para a demanda ser coletivizada porque do ponto de vista individual em criar uma ação custa custa um profissional custa custa judiciais e aí quem vai ficar quem serão as crianças prejudicadas as que tem uma situação de vulnerabilidade para além da sua deficiência uma vulnerabilidade econômica e financeira ou às vezes até de informação né então por isso é importante a gente não ter dúvida do que a gente está discutindo em termos de direito não tem justificativa plausível para que essas crianças não sejam atendidas eu só queria colocar aqui que eu estou muito preocupado é que a mamãe aí falou questão que tem dificuldade de comunicar na indec com o telefone é porque houve no checkmate que eu vi ter no jornal desculpa de eu citar o nome do vereador Jorge da farmácia que ele tinha colocado para a indicação de ter de também solicitar o serviço do pai pela internet mas eu acho que a internet não é todo mundo que tem internet e o 0800 0800 615 17 esse telefone ele é muito ele é muito sagrado para a família que precisa porque as vezes a pessoa não tem condições de pagar a internet e o 0800 não pode sair então eu queria pedir para que a Mariana Cout a vereadora e o pessoal aí dos conselhos possa fiscalizar não deixar de cortar o 0800 615 17 deixar esse telefone pode deixar a internet para que o 0800 não saia entendeu é isso que eu quero colocar e estou muito preocupado com essa questão aí entendeu muito obrigado é só alguém mais quer fazer uso da fala não eu só queria comentar complementando essa questão que a Cris trouxe inclusive falar acho que seria importante ler o artigo 9º do decreto 6253 o artigo 9º a que é para efeito da distribuição dos recursos do Fundeb será admitir a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional especializado parágrafo 1º a dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto da educação regular da rede pública quanto do atendimento educacional especializado então na verdade eu acho que é importante que a gente que a gente discuta essas questões que é um decreto que essas 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 normas porque eu acho que tem muita confusão e eu acho que a gente precisa de fato o que a gente precisa fazer é limpar a confusão que está colocada aqui na verdade esse direito está respaldado é um direito respaldado na legislação quando nós fomos para a reunião com o ministério público durante a reunião o doutor Rodrigo se levantou da reunião e foi conversar diretamente com o doutor Ângelo e o doutor Ângelo colocou claramente para o doutor Rodrigo que não existe nenhuma recomendação do encerramento nenhuma recomendação do ministério público para a prefeitura de encerramento do do serviço e até eu coloquei para o doutor Macir e depois o doutor Macir até colocou digamos assim falou que poderia haver um questionamento na possibilidade mas eu coloquei para o doutor Macir se existe isso o senhor apresenta quer dizer se a prefeitura está não sei o Rafael o conselheiro que esteve aqui acho que o conselheiro pode trazer apresentar e nós podemos verificar mas o próprio doutor Macir colocou que poderia haver uma colocou uma possibilidade mas não acredito que a gente vá trabalhar em termos da possibilidade então a gente está vendo aqui que essa questão é respaldada na legislação só para esclarecer isso e eu acredito também que na verdade nós estamos discutindo aqui quando a gente discute as responsabilidades das secretarias e da gestão a gente precisa discutir o seguinte é o mesmo governo quer dizer não cabe as mães ao conselho resolver os problemas da gestão então a gestão precisa enquanto gestão resolver os problemas ainda é que é parte da prefeitura é parte é um órgão subordinado da prefeitura assim como a secretaria de saúde é um órgão da prefeitura nós estamos discutindo a mesma gestão então acho que não é papel nosso resolver os problemas mas assim nós queremos que esse atendimento essa violação de direitos que está violando inúmeros direitos não tem justificativa legal essa que é a questão então nós precisamos que a gente tenha uma resposta efetiva a isso porque as respostas elas se alteram e tem mudado ao longo do caminho eu fiz essa fala lá com o doutor Rodrigo falei da minha preocupação que as respostas que a prefeitura vem oferecendo elas mudam elas se adequam mas de fato na prática essas crianças estão sem o transporte e aí é importante salientar que o Pai Serviços eu até acho que tem que mudar a legislação do Pai Serviços a legislação do Pai Serviços é um decreto então é um decreto da prefeitura que cabe à prefeitura eu acho que precisa mudar porque tem pessoas que tem mobilidade reduzida e que não necessariamente fazem uso de andador e de cadeira de rodas eu acho que precisa mudar essa legislação eu acho que essa legislação é uma legislação precária a gente conhece o caso o Alessandro que é um rapaz que sempre participa aqui da comissão da pessoa com deficiência o Alessandro ele teve que recorrer na justiça a possibilidade dele usar o Pai Serviços o Alessandro é um portador ele é cego e ele tem uma série de doenças que o colocam numa possibilidade que reduzem a mobilidade dele e ele ganhou na justiça o direito de usar o Pai então acho que tem que mudar o decreto é fato agora o Pai Serviços não deve atender porque são serviços com propósitos diferenciados o Pai Serviços ele é um serviço de agendamento porta a porta não conta com monitor o transporte adaptado tem monitor como é que você pega uma criança com síndrome de Down pega uma criança leva ela para a porta da entidade deixa ela lá uma criança com autismo então assim e vai colocar uma dinâmica de agendamento para as famílias que as famílias tem que fazer o agendamento a cada vez que vai usar vai fazer o agendamento com a possibilidade de ter depois tem que confirmar e a possibilidade de ter esse agendamento não eu acho que essa questão está superada eu acho que isso a gente discutiu a fundo na reunião com o Ministério Público e eu acho que essa questão está superada o Pai Serviços tem que melhorar tem que mudar o decreto eu acredito que é importante esse levantamento mas ele não vai atender as pessoas as crianças com deficiência no contraturno escolar acho que a gente precisa superar esse ponto e a gente avançar no sentido de que esses direitos deixem de ser violados que a gente consiga aí ter um um o o direito respeitado o Rafael também comentou do aditamento essa foi a discussão que foi colocada lá numa das reuniões se falou que ia fazer um aditamento ainda para esse ano esse aditamento no contrato seria para que garantir o contraturno ainda esse ano com a preocupação que nós levantamos das crianças não perderem os vínculos com as terapias para que as crianças pudessem participar das festas de final de ano da confraternização que é muito importante que as crianças gostam esse a prefeitura nós saímos de uma reunião com esse compromisso de uma forma provisória haveria um aditamento a ser feito nesse ano ainda para que o transporte fosse retomado imediatamente logo na semana seguinte eu liguei falei com o doutor Macir o doutor Macir comentou tivemos um problema no jurídico sobre esse aditamento vamos resolver na próxima semana na próxima semana era a reunião que foi no dia 10 de desenho não primeiro dia 30 30 de novembro 30 de novembro fomos na reunião com o ministério público novamente doutor Rodrigo e aí o doutor Rodrigo aí lá foi colocado que na esse ano esse aditamento não haveria mais tempo hábil para fazer esse aditamento eu até questionei lá eu falei assim como porque e a posição do doutor Macir da Juliana era que o aditamento ele poderia ele seria para atender a 24 crianças e não a 66 que perderam o serviço eu questionei eu até coloquei essa questão lá na reunião falei ó existiam 66 crianças que tinham atendimento 28 crianças no atendimento que estavam sem o atendimento no turno regular 66 no contraturno foi cortado o serviço de 66 para atender o 28 e aí com o aditamento mesmo com o aditamento não se teria condições de atender toda essa demanda a Juliane explicou que o contrato é um contrato feito por localidade que teria essas dificuldades mas para mim me parece muito complicado eu acredito que a prefeitura ela poderia ir atuar no sentido junto a contratada para que garantisse uma possibilidade nisso de conseguir atender pelo menos nesse final de ano essas 66 crianças para mim essa conta não fechou e aí o que ficou acordado na reunião é que para o próximo ano se teria uma em uma das reuniões na penúltima reunião ficou acordado que para o próximo ano se teria um novo um novo edital um novo contrato com a que atenderia a integralidade das crianças agora o que é essa integralidade das crianças que eu acredito que é a questão nebulosa porque na última reunião já foi questionado o que seria essa integralidade das crianças o que a prefeitura considera as crianças que tem o direito qual é na posição da gestão qual é esse universo de crianças que tem esse direito eu acho que é importante a gente levantar esse universo de crianças que tem esse direito para que seja as crianças na sua totalidade sejam atendidas então me causa muita estranheza agora que veio essa diretriz para que as mães as famílias escolham entre as terapias ou a sala de recursos me parece que isso é uma forma de reduzir a demanda então você a gente eu tenho eu estou muito incomodada com isso muito incomodada mesmo porque a gente tem feito muito diálogo o diálogo tem acontecido nós temos dialogando com 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 a a gestão desde julho nós estamos dialogando com a gestão várias mães reuniões que participaram teve protesto com participação de várias mães famílias inclusive com a participação de várias pessoas e me incomoda muito o fato de em nenhum momento a gestão assumir a responsabilidade e assumir que é um direito que nós estamos falando de um direito então isso eu acho muito complicado é bom para finalizar vou passar e sobre a questão do Estado com certeza existe uma uma questões entre a Prefeitura e o Estado o Governo do Estado mas aqui a gente precisa discutir a corresponsabilidade porque todos os poderes são corresponsáveis para atender os seus direitos se existe questões e problemas dentre a Prefeitura e o Governo do Estado precisa a gestão municipal dialogar com o Governo do Estado porque o prefeito Jonas Donizete teria muito mais poder ele é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos ele é prefeito dessa cidade a capacidade dele de dialogar com o Governo do Estado é muito mais inclusive que tem afiliações partidárias muito próximas então assim a possibilidade não cabe a nós aqui resolvemos os problemas os problemas da gestão da Prefeitura e os problemas da relação de Campinas com o Governo do Estado não cabe a gente o que a gente está lutando não cabe as famílias nós podemos fazer indicações podemos fazer propor saídas na sessão de ontem na votação da lei orçamentária eu apresentei uma emenda para que garantisse no orçamento a constar-se na lei orçamentária o transporte escolar adaptado isso coloquei lá essa emenda foi recusada então me preocupa muito eu acredito que a gente vai precisar acompanhar para me pressionar para que isso aconteça e só para finalizar Gilberto fica tranquilo que a internet vai ser uma uma ferramenta a mais eu acho que a gente precisa criar mais ferramentas a gente precisa melhorar o serviço o serviço é o serviço do o pai serviços o problema do pai serviços é um problema estrutural da da na verdade o pai serviços ele tem vários problemas um que é os problemas do transporte público em geral porque se os andadores funcionassem de uma forma mais tivesse uma manutenção funcionassem melhor acredito que a demanda do pai serviço diminuiria porque na verdade até nós queremos a integração das pessoas nós não queremos serviços especializados agora o serviço especializado é uma necessidade a pasta da Secretaria de Transporte ela é uma das maiores pastas de maior investimento então é necessário sim aumentar o investimento do pai serviços melhorar o o serviço nós temos muita reclamação de elevadores que não tem manutenção que inclusive causam danos para as pessoas que as pessoas se machucam por conta do uso do pai serviços eu fiquei 45 minutos na época eu fiquei 45 minutos eu fiquei 45 minutos esperando eles me atender será que ia ficar 45 minutos ficou assim ah você é número você é número 45 você é número 45 ó chegou uma hora que você fica revoltado agora imagina aquelas pessoas que não conhecem o sistema entendeu agora precisa ver quantos funcionários tem atendendo no telefone quantas pessoas tem na INDEC para atender o telefone para a pessoa não ficar perdendo seu tempo ali ó a pessoa fica cheia pela manhã eu fiquei Gilberto até vou fazer uma indicação aqui que a gente também cria um canal de denúncias de reclamações sobre o pai serviços também vou colocar na minha página vou conversar com o pessoal da comunicação para a gente colocar esse canal de denúncias para a gente receber essas reclamações e também tirar encaminhamentos eu gostaria de anunciar a presença também do Marcelo Sanches que é presidente do DEA Deficientes em Ação obrigada pela presença Marcelo vou passar então a fala para as nossas convidadas quem quer falar primeiro? pode então vamos lá Malu pronto só complementando o que a Mariana colocou foi dito acho que foi na fala da Miss Lene sobre não ter fila de espera desde a primeira reunião na prefeitura a própria Juliane foi dito para a gente que existia uma fila de espera foi dito isso na primeira reunião por a Solange secretária que eles haviam cortado pro contraturno porém eles estavam iriam atender uma demanda uma fila de espera que tinha para o ensino regular tanto que uma das crianças uma das mães que estavam lá na reunião a Carol que o filho dela não tinha para o ensino regular adaptado passou a ter então assim existia sim uma fila de espera e a própria Solange argumentou que elas não iriam conseguir atender na totalidade não sei se vocês se recordam que a própria Juliane falou isso na última reunião lá no MP da fila de espera outro questionamento sobre a questão do questionamento que o doutor Moacir colocou o doutor Rodrigo não só levantou na penúltima reunião acho que vocês se recordam como na na penúltima na reunião anterior a última que teve o doutor Rodrigo pediu acho que você se recorda Mariana e você Débora que o doutor Rodrigo falou assim doutor Moacir se existe esse questionamento e o senhor tem isso documentado o senhor me traga na próxima reunião na última reunião qual foi a palavra a frase que o doutor Rodrigo usou vocês se recordam doutor Rodrigo ou doutor Moacir o senhor se recorda que eu pedi para o senhor trazer o questionamento documentado e o doutor Moacir falou eu não trouxe eu não trouxe o questionamento e aí o doutor Rodrigo reafirmou pegou na mesa inclusive ele estava com três a quatro denúncias sobre o pai que eram demandas do promotor que o doutor Moacir citou doutor Ângelo e o doutor Rodrigo falou doutor Moacir o senhor me perdoe me desculpe mas não existe questionamento do ministério público vocês se recordam né então eu acho assim a gente precisa dar nome aos bois né eu penso eu que assim o transporte adaptado que foi cortado não foi do estado não é demanda do estado é demanda da prefeitura tá o Rafael eu tenho um carinho enorme por o Rafael ele sabe disso é um querido tenho ele nas minhas redes sociais é um amigo particular mas eu acho assim é se alguém tem vínculo com a prefeitura com o prefeito se alguém deve favores enfim é preciso se separar as coisas né foi um direito que foi cortado foi violado é acho penso eu é o que é o que é de responsabilidade da prefeitura tem que ser cobrado a prefeitura foi um serviço que foi cortado por a prefeitura assim como eles tiveram agilidade em pegar o período de recurso e ir lá e cortar e não se preocupar no que que ia afetar ou no que que não ia afetar não cabe a nós mães questionar ah porque o pai é adequado o pai não é adequado não me interessa o que eu exijo o que eu quero quanto mãe é que o meu filho que é deficiente e que é um direito dele que ele tem um serviço restabelecido que a prefeitura dê os seus pulos e outra por mais que ah houve conversa com o pai o pai não que ainda é que não quis receber ah gente pelo amor de Deus vamos parar de hipocrisia desde o primeiro desde a primeira reunião na prefeitura ficou isso bem claro pra nós mães mães que são leigas comentavam gente a impressão que a gente tem é que assim eles estão jogando o abacaxi no colo do pai e o pai não teve preocupação nenhuma em resolver e aí é um problema que nós mães nós famílias vamos precisar resolver não não é um problema que nós vamos precisar resolver é problema da prefeitura a prefeitura cortou foi um serviço que ela nos ofereceu ela cortou e ela tem que restabelecer ponto o próprio doutor Rodrigo deixou isso bem claro não nos interessa o que é o que é responsabilidade de prefeitura ou de INDEC o que interessa é que precisa ser restabelecido ponto final as crianças estão sendo prejudicadas né eu acho assim a gente tem que acabar com essa esse mimizinho de ficar passando a mão na cabeça e falar assim ah porque está tudo muito bem porque está tudo muito perfeito não está muito bem gente não está perfeito as escolas de período de tempo integral estão cortando cortaram dois três blocos quem está dentro do dia a dia dos conselhos de escola sabe o quanto isso o quanto isso gera perca para os nossos filhos quem está ali dentro sabe entendeu quem está ali no dia a dia sabe o quanto isso gera perca sabe é você chega para uma mãe de uma criança que é deficiente você fala assim ah você liga no pai que o pai vai atender a mãe cria uma expectativa a mãe liga e aí a mãe escuta da atendente não o pai não está nem sabendo disso como que uma pessoa fala que o pai foi comunicado e outra a impressão que nós tivemos e a própria imprensa relatou isso muitas vezes comigo nos momentos de entrevista Malu a impressão que nós quanto imprensa estamos tendo é que realmente o pai está perdido no meio do tiroteio é como se eles tivessem jogado a bola no colo do pai e o pai nem comunicado foi e eu digo para vocês que realmente é isso porque quando a assessoria da Secretaria de Educação me procurou me procurou me ligou na pessoa da doutora Luciana advogada da Educação Especial da Secretaria de Educação para resolver porque o da Bruna naquela época já tinha que ter sido restabelecido me deu o número de protocolo de encaminhamento desse processo para a Indec o meu advogado ligou na Indec você sabe qual foi a resposta do advogado da Indec doutor Fábio nós não fomos comunicados que o pai terá que realizar esse atendimento aí eu falo como que como que eles alegam que houve conversa que existiram muitas conversas não houve gente eu acho assim a gente tem a Marcela fez uma colocação muito certa a gente precisa parar de falar que está tudo bem quando não está tudo bem não está tudo bem Campinas não a gente precisa ser sincero não existe acessibilidade a prova que não existe é que meu amigo Marcelo que está aqui presente está tendo que fazer rampa para ele se locomover verdade ou mentira Marcelo rampa para se locomover gente aí as pessoas falam que existe respeito a pessoa com deficiência eu quando eu falo é respeito sabe é respeitar não é só respeitar uma criança que teve um adaptado cortado é a pessoa com deficiência a pessoa sabe eu acho que a gente precisa parar de viver numa Campinas de faz de conta porque infelizmente essa Campinas essa Campinas que faz de conta essa Campinas essa Campinas que tentam passar nas mídias com propagandas caríssimas aí derrubam uma emenda porque ontem eu estava aqui nessa casa né algumas pessoas criticam e falam assim Mariana a luta não é só da Malu realmente a luta não é só minha mas eu me orgulho disso eu me orgulho de ser uma mãe participativa eu me orgulho de estar tá Mariana aqui que não me deixa mentir eu estive aqui nessa casa ontem com a Débora né estive e eu presenciei eu presenciei o descaso dos vereadores vereadores da situação da situação porque os que votaram a favor foram oposição entendeu a gente precisa ser sincero eu acho que a gente tem que parar de passar para a sociedade uma coisa que não é se veste horrores em publicidade para mostrar uma Campinas que não existe a Campinas verdadeira é a Campinas que não tem rampa para um cadeirante se locomover e trabalhar o cadeirante tem que ir para debaixo do sol fazer sua própria rampa como eu já vi o Marcelo muitas vezes fazendo isso na Jombó na Jombó e Dunlop a Campinas verdadeira é a Campinas que uma mãe pega uma criança de 10 anos e tem que levar a criança nos braços de ônibus para uma instituição porque teve um adaptado cortado ah gente pelo amor de Deus a gente precisa colocar os pés no chão né colocar os pés no chão e o povo acordar sabe enfim eu não consigo ouvir esse tipo de coisa e ficar sabe fazer de conta que eu não estou ouvindo é não dá é revoltante Mariana o que eu queria concluir que ela falou porque a política é o seguinte se jogar o serviço para o pai se jogar o serviço para o pai eu lembro que quando eu precisei do pai eu precisei minha esposa precisou ir lá na Indec conversar com o pessoal levei um monte de documento pedindo para a assistência social vir em casa para ver se a assistência social aprovava eu não fiquei 30 dias para aprovar o serviço do pai agora o que está acontecendo depois que a Secretaria de Educação ela ela cortou a perua a perua para levar o deficiente físico jogou tudo para o pai como que jogou tudo para o pai se tinha que ter uma assistência social para consultar consultar a família eu não entendi essa e depois o pai dizer que não está a Indec quis dizer que não está sabendo de nada entendeu então é uma política que é para enganar o povo na hora de pedir votos são bons na hora de falar as coisas são bons mas na hora de resolver as coisas ninguém quer resolver entendeu você vai ver só o ano que vem todo mundo vai falar vai todo mundo fazer política em cima do deficiente físico em cima de tudo certo para poder ganhar voto entendeu e ninguém faz nada você vai ver o ano que vem vamos aguardar vão ter minha resposta pode esperar obrigada Gilberto eu vou passar a palavra então Marcelo quer falar Marcelo quer falar pode ser Débora pode ser pode sim Alex boa noite pessoal tudo bem com vocês né eu sou o Marcelo entendeu todo mundo me conhece como Marcelo Marreta entendeu então é o seguinte mas eu nunca como chama nunca tive o privilégio né o privilégio de como chama de de usar o pai entendeu nunca vi né uma certa é como chama uma certa desculpa né porque a gente liga lá liga lá liga lá e ninguém né e faz muito tempo né faz muito tempo eu não uso e eu não consigo então na hora que eu tenho que conseguir o pai eu ligo lá eu tenho que ir de ônibus de ônibus com o meu carro entendeu eu nunca consegui mandar essa foto foto tem a foto e a outra coisa minha esposa minha esposa ela nunca conseguiu também nunca conseguiu o pai né e a deficiente diz que é só pacadeirante mas eu acho errado isso daí né eu tenho que atender todas tipos de deficientes que eu acho na minha opinião é isso né e para terminar né estou falando muito para o meu tamanho né então mas é assim mesmo é outra coisa também o que eu queria deixar bem claro que o o nos ônibus adaptados tem tem ônibus que não tem elevador tem elevador mas não funciona não funciona não funciona então agora era para mim vir aqui seis horas né fiquei no ponto passa a ônibus passa a ônibus o motorista fala que que não funciona não funciona não tem nenhuma pessoa não tem nenhum um 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 agente da index lá né não tem nenhum cada ponto cada ponto eu acho que é muito difícil né campeões é grande claro né com certeza né então cada ponto tem que ter na verdade um pelo menos um agente da index para ver fiscalizar esses ônibus porque né difícil né difícil para a gente é cadeirante que é como chama o idoso né e eu estou vendo se a gente consegue também né juntamente com vocês a minha associação é é é é ligado ao pai ligado que eu puder ajudar eu ajudo né manifestação reunião preciso participar bastante reuniões eu não sabia quem que hoje eu estava quase saindo no gibete foi em casa ontem e eu acordei meio correndo né correndo falei bom a minha filha minha esposa falou tem uma audiência lá vai ter uma reunião com o deficiente lá vamos ver se você vai porque você é presidente tem que participar em todos não em todos a gente vem em todos sim né a gente procura né a gente procura eu estar fazendo o possível para ajudar e depois para deixar desculpa que eu estou falando muito meu tamanho já falei né é para a gente poder é fazer uma manifestação uma reunião sobre ônibus estaduais porque na verdade é muito difícil nós portadores necessidades especiais querer viajar viajar a gente vai viajar né agora final de ano você tem que pegar o ônibus sentar sentar onde os outros pisam é chato né você tá com a roupa limpinha né tá com a roupa limpinha você pega põe a né você desce com a cadeira né você deixa a cadeira no chão e põe né você vai com o degrau senta é chato isso daí é humilhante humilhante tudo bem a pessoa normal não é desfazendo a pessoa normal não na na pessoa normal tem como como eu vi nós não não é difícil né para um deficiente visual deficiente né um idoso que sofreu um derrame né entendeu então mas eu acho na minha opinião nós temos que estar lutando para isso daí tá certo muito obrigado tá bom não se preocupa não Marcelo porque esse aqui é um espaço de fala mesmo viu a gente chamou esse espaço para ouvir então obrigada pela sua participação o Alex por favor por gentileza bom primeiramente primeiramente boa noite a todas e todos sou Alex eu sou conselheiro estou conselheiro tutelar na região noroeste é antes de iniciar minha fala eu quero deixar registrado que os conselhos tutelares atendem 24 horas por dia nós não trabalhamos das 8 da manhã até as 9 e meia como talvez tenha sido dito de uma forma equivocada pelo conselheiro Rafael os conselhos atendem 24 horas por dia nós não temos finais de semana nós não temos feriados nosso plantão tocou a gente vai então já queria deixar registrado né que a sede funciona das 8 da manhã às 18 horas e que há uma distribuição de senhas que ela é feita num curto período dada a alta demanda tem conselho que chega a atender 37 famílias por dia então assim a carga é pesada e eu acredito que tenha sido dito de uma forma equivocada pelo conselheiro Rafael que o conselho só atende das 8 às 9 e meia da manhã e isso não condiz com a realidade para iniciar eu gostaria de fazer uma provocação baseado na legislação que o próprio Rafael trouxe gostaria que ele estivesse aqui para ouvir mas ele deve estar assistindo né o decreto 7611 ele altera inclusive dois artigos de um decreto anterior que fala da aplicação dos recursos do Fundeb que é o fundo de desenvolvimento da educação básica que é um repasse anual que o MEC faz aos municípios e o último dado que nós temos de Campinas eu estava até trocando aqui com a Cris é de 2016 que foi publicado o primeiro trimestre quase deixa eu ver Cris desculpa vou colar 244 milhões de reais no primeiro trimestre de 2016 com esse recurso Campinas custeia as ações de educação a qual ela é responsável que é a educação básica né no caso educação infantil que ela é toda municipalizada parte da educação do ensino fundamental os anos iniciais que compete aos municípios a minha a minha pergunta é eu participei do Fundeb durante alguns anos na gestão anterior né do conselho tutelar e a gente tinha a responsabilidade de assinar as planilhas de gastos do dinheiro do Fundeb e a gente sempre questionava o gasto alto com transporte anualmente chegava na casa de 12 a 13 milhões de reais eu gostaria de saber né de onde o município tirava esse recurso que ele diz que não tem mais para o transporte ponto a ponto ou para o transporte adaptado né que foi cortado dessas crianças porque se é um recurso do Fundeb se ele tirava isso do Fundeb o recurso continua então ele não pode alegar a falta deste recurso porque esse recurso é federal ele já está no município e ele também não pode justificar para o MEC que ele gastou esse recurso com transporte visto que ele cortou o transporte então assim eu gostaria de deixar já a provocação para a vereadora Mariana que buscasse essa informação né junto com a Secretaria de Educação porque isso é uma caixinha de Pandora ninguém sabe o que tem lá dentro então eu gostaria que o município fizesse essa devolutiva no mais assim Mariana parabéns pela iniciativa pela provocação tanto do Ministério Público quanto dos Conselhos Tutelares nós precisamos ser provocados sim nós atendemos algumas mães que foram lá e que talvez não estejam participando dos grupos elas procuraram como uma ação individual e os conselhos estão né quatro conselhos estão no centro de Campinas somos centralizados ainda então quem quiser quem tiver dúvida quem precisar de orientação por favor busquem os conselhos vou passar a palavra então para a Débora para suas considerações finais Débora por gentileza bom eu fui contemplada em partes com a fala do Alex né ele já adiantou uma parte nós atendemos 24 horas por dia 365 dias por ano o conselho tutelar não para e o conselho tutelar leste muito diferente do que ele disse atende sem senhas porque a nossa demanda não é tão grande como é da região sul por exemplo a região sul ela tem uma demanda muito maior então eles não dão conta de atender todo mundo então é dada a senha para que consiga atender os que conseguem a senha senão a pessoa fica lá horas e horas e infelizmente não tem como a gente atender porque inclusive o que nos é oferecido o espaço físico que nos é oferecido pela prefeitura de Campinas que é quem tem obrigação de dar essa parte administrativa para os conselhos tutelares funcionarem só disponibilizou três salas de atendimento para cada conselho são cinco conselheiros mas nós temos só três salas então só dá para atender três famílias por vez se a prefeitura oferecesse o espaço melhor com cinco salas como tem no norte no conselho norte que é do Rafael Alberto nós conseguiríamos atender mais gente mas mesmo assim o leste ainda tem uma demanda menor e nós atendemos não só de manhã como a tarde sem senhas inclusive recebemos denúncias por telefone é o único conselho que consegue ainda fazer isso e o Rafael não foi nenhum o conselho norte não foi somente na última reunião ele não foi nenhuma acho que por isso que ele não não estava tão a par das discussões porque ele não estava inteirado de toda discussão que teve no ministério público o conselho leste eu sou a coordenadora e eu faço eu organizo o conselho para que a gente possa participar de todos os eventos porque o atendimento na sede é muito importante mas políticas públicas para criança e adolescente é primazia precedência e prevalência conforme diz o ECA então eu tenho que estar em todos os espaços priorizar o nosso tempo para um conselheiro estar nos espaços dizendo que políticas públicas para criança e adolescente tem que ser prioridade absoluta não só nessa cidade como em todas as cidades o conselho tutelar leste que é quem eu represento aqui vai continuar trabalhando na defesa da criança e do adolescente que é para isso que nós fomos eleitos não para defender governo nem políticas mas sim crianças e adolescentes é o que faremos até o final do mandato eu penso assim se houvesse intenção de resolver o problema do transporte adaptado a Mariana colocou em votação para ser aprovada uma emenda e a base do governo é a maioria nessa casa e não aprovou eu queria perguntar para a base do governo por que não aprovou se se fala tanto que se quer resolver esse problema para as crianças eu estava aqui ontem eu vim ver essa mesma base que não aprova a CPI sendo que o prefeito mesmo já falou que ele quer que seja averiguado por que não assinam essa base não assina eu acho que a população tem que acordar a mobilização popular é que faz a diferença e é isso que eu clamo para a sociedade campineira que faça a diferença uma cidade que 8 mil crianças estão sem creche 8 mil crianças sem creche na mão de um e de outro porque as mães precisam trabalhar todos os dias quase a gente recebe casos de abuso sexual porque criança é deixada com o vizinho com mãe crecheira com isso e aquilo e essas crianças passam sem formar vínculos sem receber afeto e compromete todo o futuro depois a gente fala que a sociedade está doente a sociedade vai ficar cada dia mais doente nós temos um déficit de 50 cuidadores para crianças para crianças com deficiências no município denunciado por próprias diretoras e funcionários da educação nós temos a suspensão do transporte adaptado e agora para quem esteve aqui ontem como nós estivemos as entidades estavam aqui que atendem crianças e adolescentes porque elas estão fechando as portas por não receber repasses porque os repasses estão diminuindo cada vez mais estavam todas estavam muitas entidades aqui ontem então eu fico pensando se essas entidades que atendem no contraturno que são de importância é indescritível o que elas fazem para que essas mães possam trabalhar e essas crianças estão protegidas elas fecharem o que nós vamos fazer com essas crianças todas então eu peço assim a base do governo aos vereadores porque como a Marcela bem disse a única que não tem que ser cobrada eu acho que é a Mariana que está fazendo alguma coisa e alguns outros vereadores que se pronunciaram ontem também nessa casa mas eu penso assim quando a gente é eleito para um cargo é para defender a população quando você é eleito para um conselho tutelar você é eleito para defender crianças e adolescentes o que interessa a elas só isso e custe o que custar você não vai fazer outra coisa então a minha revolta é que Campinas está tirando muita coisa das crianças não é pouca coisa é muita coisa e as nossas crianças estão sendo deixadas mal cuidadas e aí elas são chamadas de depois que não que não tem limites que não tem regras que não aprendem e ficam apontando os dedos quem daqui foi numa escola estadual vê o número de funcionários que tem as escolas estaduais estão sucateadas eu sou professora até o ano passado eu estava como coordenadora de escola na escola eu tinha que ser inspetora de aluno eu abria portão fechava o portão corria atrás de aluno fazia tudo porque não tinha um agente de organização escolar e falaram de cobrar o governo do estado o governo do estado é vice do governo atual em Campinas então eu acho que as coisas tem que ser bem ditas colocadas sem mimimis eu não sou do pessoal eu não sou afiliada ao pessoal mas eu admiro a Mariana eu sou afiliada a outro partido que faz parte da base do governo mas eu não me rendo eu estou eleita e conselheira para atender os interesses das crianças e adolescentes e o Conselho Tutelar Leste fará isso até o final do mandato muito obrigada 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 Malu obrigada Débora obrigada a todos e todas que tiveram aqui nessa noite o objetivo dessa noite é ser um espaço de escuta e de denúncia e eu acredito que um primeiro passo a gente precisa da visibilidade para essas denúncias a gente vem enfrentando uma dificuldade enorme de colocar que os problemas existem muito embora as pessoas estejam vivendo vendo e sentindo o problema na pele nós estamos toda vez que nós apresentamos um problema existem inúmeras desculpas inúmeros subterfúgios inúmeras enfim formas de tentar dizer que o problema não existe o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que ele existe então a gente existem muitos problemas e que a gente precisa dar soluções o transporte adaptado para as crianças com defesa é um deles mas a gente vai ter que enfrentar muitos e muitos problemas muitas e muitas questões eu achei muito importante várias colocações aqui eu achei importante que o Alex colocou sobre o Fundeb e assim a gente precisa fazer um pente fino eu tenho denunciado votei contra a lei orçamentária votei contra o plano plurianual porque eu acredito que existe muita muita coisa muita falta de transparência esse governo não é transparente com relação aos seus recursos a CPI da saúde tem que ser instalada e a gente tem que fazer o pente fino na saúde temos que fazer o pente fino em vários outros setores dessa prefeitura então eu gostaria muito de agradecer vocês e dizer que nós vamos continuar na luta junto ao Ministério Público tomando as ações cabíveis e vamos continuar lutando porque no começo do ano que vem se esse transporte adaptado não funcionar Débora e Malu a gente a gente vai ter que a gente conta com o apoio de vocês a gente conta com a solidariedade porque eu acho que é isso que nós estamos falando do futuro das crianças e a gente precisa que no começo do ano que vem a gente inicie o ano com o transporte acontecendo e peço também para as pessoas familiares que entrem em contato acessem a nossa página a minha página no Facebook Mariana Conte e façam o cadastro façam as denúncias é um espaço de denúncia nós queremos que as pessoas denunciem vamos também colocar um sobre pais serviços mas que as pessoas possam acessar a página e dizer e cadastrar é importante que digam qual é a terapia que a sua criança o seu filho ou a criança que você é responsável está tendo o direito violado qual é a terapia qual é o serviço que não está sendo oferecido muito obrigada e boa noite obrigada Estamos aqui com a vereadora Mariana Conte, acabou agora a reunião. Vereadora, gostaria que a senhora fizesse um balanço sobre o que aconteceu hoje e sobre essa violação de direitos que acontece diariamente. Olha, eu acho que a reunião foi muito proveitosa. Eu fiz esse espaço como espaço de fala, um espaço de denúncia, porque eu acredito que quem vive isso na pele está muito mais autorizado para dizer quais são os problemas que estão enfrentando. Então, nós tivemos aqui diversas pessoas que ou passam os problemas ou conhecem pessoas que passam esses problemas, que estão tendo essa violação de direitos gravíssima. Na verdade, nós discutimos várias violações de direitos, mas o tema, no caso, era a violação do direito das crianças com deficiência. E eu acho que é importante, ficou aqui várias coisas. A primeira é que o prejuízo já está causado. Já existe um prejuízo e eu acredito que o poder público, a prefeitura, a gestão tem que responder por isso. O segundo ponto é que não dá para a gente ter essa situação em que você fica jogando de uma secretaria para outra. É uma gestão única? Então, a gestão tem que resolver o problema. E que a gente precisa, o quanto antes, nós precisamos começar o ano de 2018 com o retorno do serviço do transporte adaptado e que não tenha essa escolha, que não se coloque para a família, que a família tem que escolher qual serviço ela vai usar. Isso não tem cabimento. São serviços complementares. Então, esse é o balanço que eu faço. Eu peço, gentilmente, assim, peço para que as pessoas, gentilmente, possam acessar a página, entrar em contato, colocar o relato, porque eu acredito que a nossa única forma de lidar com esses problemas é por meio da organização, da denúncia e da pressão popular. Essa é a única forma. Inclusive, o site da senhora vai levantar a real demanda aqui em Campinas, né, Verena? Sim, o objetivo é esse, porque a gente precisa saber qual é a demanda, né? Existem muitos números, os números muitas vezes se contradizem, os números se alteram ao longo do curso desse processo. Em vários momentos, nós nos deparamos com um número é esse, um número é aquele. Então, eu acredito, a tentativa é fazer que a gente consiga fazer um levantamento de qual é a demanda do acesso das crianças com deficiência no transporte adaptado e nas entidades e nos serviços. Então, esse é o nosso objetivo com esse sistema de denúncia que a gente vai colocar no ar a partir de hoje. Muito obrigada, vereadora. Tenha uma boa noite. Boa noite, obrigada. E para você de casa, se não conseguiu assistir por completo o debate, depois ele fica disponível no YouTube, é o youtube.com.br tvcâmara. Campinas, uma boa noite. E para você de casa. Amém. Obrigado.